É muito macabro esse som. Eu tô sozinha em casa, sozinha. Ih, não dá pra tirar o som, não. Já era. Ó. Acabou que já ia ficar aqui, né? O F se acende a luz. Tem como abaixar? Abaixar o quê? Não, não tem. Tem como correr com o Shift e tem o F que acende a lanterna. Acende aí sua lanterna. Entendi. Acende já. Ah, pra mim não aparece que tá acesa. A sua. Né. Liga aí a tua, vai ver se aparece pra mim. Ó. Não aparece nada, né? Não. Que bizarro. Então, ó, a gente tem que seguir as luzes. Essas lanternas aqui, ó. As luzes que nos guiam ao inferno. Pois é. Vem que eu te protejo. Vambora. Uhum. Vamos correr. Vai. Que barulho horrível. Mano, sério. Diminuiu. Olha lá. Parece um hospital. As crianças só podem entrar lá dentro, né? Eles devem estar lá dentro. Misericórdia. Pô, quem que vai entrar? É aí que entra. É aí que entra. Que pena. Não, eu fugi. Ah. Me puxaram. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, não. Você viu que a visibilidade é... Opa, e essas luzes apagando fora? Já não tem tanta luz no jogo. E... E... É. Ainda bem que aqui ainda está... Está bem claro. Não. Não tem volta. Mano, olha esse barulho. Pensa que é um... Pensa que é um dinossauro. Pensa que é um dinossauro. Aham. Espera aí, deixa eu fechar a porta do meu quarto? Ó, a gente entrou aqui. Está bom, eu não vou mais. A senhora está aqui comigo. Vamos embora. Tem uma carta aqui, ó. Querido diário, o ônibus da escola parou porque a professora viu duas crianças do lado de fora, na neve, passando frio. Estou preocupado, achando que ela fez um... cometeu um grande erro. Eles têm os olhos muito esquisitos. Os mais esquisitos que eu já vi. E são pretos como a noite. Os olhos, né? Não está amarrado. Verdade seja dita, eu estou muito assustada. Quem falou isso foi a Ana. Tem o... Aninha. Pô, a visibilidade é horrível, né? Cadê a Sam? Vambora. Não quero mais nada. O que tem aqui? Tem um buraco no teto, ó. Ah! Mano, mano. Tchau, tchau. Cabo, cabo, cabo. Tá maluco. Aqui, ó. Tô aqui. Tá, a gente tem que abrir essa porta. Tem que procurar essa aí. Tem que fazer uma chave. Tem que achar a chave. Vamos achar a chave. Aqui é cheio de fotos. Eu não quero ver. Olha, fotos de... Mano, deixa eu olhar pra isso. Que isso, mano. Eu não durmo hoje. Nem olha pras fotos. Meu estômago... Eu quero mais. O que você falou que ia jogar isso? Meu estômago tá embrulhado. Você ainda tem estômago. Vambora. Ali não dá pra entrar. Vamos ver aqui. Better Flashlights. Ah, mas é só pra gente rica? Pô, esse jogo é tudo... É... Jogo de Elite. Jogo de Elite. E caímos num corredor aqui, ó. Vamos pra cafeteria. Aqui é a cafeteria? Tá, ali tinha uma... Uma chave, não. Uma placão, assim. Moleque, eu só quero ver como é que é esse susto na tela. Ah, tem... Talvez você continue a jogação. Tem uma madeira. Aqui, ó. Madeirinha. Madeirinha. Mas isso não é a chave que a gente precisa também, né? Né. Mas a gente vai precisar da madeirinha, com certeza, né? Bom, vambora, né? Ai! Ai! Por que, meu Deus? Corre, 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 corre. Eu acho que foi só susto. Pô, que babaca. Entrei num banheiro. Você também entrou num banheiro? Não tem nada aqui. Tô aqui. Não tem nada aqui. Aqui, ó. Que música é essa? Ah, não. Jogo. Nota. Essa é a Almira, ó. Cara, olha essa música. Olha o olho dela. Passou a música. Ó, uma pessoa muito, muito pálida e branca, né? Tão pálida. Com os olhos pretos. Observavam o paciente da escola, da elementary school. Ai, meu Deus do céu. Vamos, ó. Aqui acho que não tem mais. Como a gente tira? Ah, tá. Só clicar. Só clicar. Aqui acho que não tem nada nessas gavetas. Tem mais um banheirinho aqui. Pô, mas a gente pediu pra abrir tudo. Todas as gavetas. Você abriu todas? Eu não abri todas, não. Pera, eu te amo. Achei uma chave. Achei uma chave. Achei uma chave. Ah! Mano. Não entra nessa sala aqui, tá? Ai, eu te achei. Vem aqui, ó. Eu achei um negócio aqui. Tem um buraco aqui, ó. Tu entra? Tem um... Tem uma nota. Eu não tô conseguindo passar. Ai, foi. Aqueles que os olhos ainda não se tornaram pretos. Então são as crianças... São as crianças normais, né? Pô, nem entra naquela sala que eu entrei. Eu não. O que eu vi que aconteceu? Porque... É, então. Eu tenho a chave. Eu acho que você não precisa pegar a chave de novo, né? Tá. Vamos lá. Vamos embora pra porta. Tá atrás de mim? Ai! Moleque! Pô, pra que essas... Calma, 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 ficou. Pra que essas coisas, cara? Aqui, ó. A madeirinha. Põe a madeirinha. Põe a madeirinha, boa. Velhinhas. Mas tem mais uma nota que velha. Ó, tá vendo que tem a madeirinha ali? É tudo buraco aqui, né? Aham. Acho que a gente tem que seguir o corredor, né? Tem mais um... Cadê você? Vem aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Atravessa aqui. Você leu isso aqui? Não. Ai! Ai, cai! Ai! Que susto, mano. Querido diário, às seis e sete o ônibus quebrou. E duas crianças saíram correndo pras árvores. A professora Smith falou pra gente ficar lá, enquanto ela ia procurar as crianças. Às sete e dezoito, ela ainda não voltou pra... não voltou. Eu acho que a gente tem que tentar achar ela. Espero que ela esteja ok. Meu Deus. Às dezessete e trinta e quatro. Achamos um prédio antigo. Com a bolsa da senhora Smith do lado de fora. A gente está entrando... Ah, que isso? Quem que entraria nesse lugar, meu? Nossa, passa pela madeirinha. Pô, eu não sou boa nessas coisas, não. É só ir reto. Aqui também. Pô, é ruim de ver, né? Muito. Cadê a outra madeirinha? A outra madeirinha está aqui, ó. Uhum. Cara... Ai! Mano! O que aconteceu? Ué? Morri, morri. Você morreu? Meu Deus. Não. Ah, não. Você morreu com susto. Ah, não foi. Entendi. Você vai levar esse susto também, eu acho. Não? Ué? Levei. Por que só eu que levei o susto? Eu levei o susto, sim. Ah, você levou? Aham. Tá. Pra onde você foi? Ah. Ai, meu Deus. Que isso, braba. Misericórdia. Ai, tem uma criança. Foi puxada. Eu que não ajudo. Não. O problema é dela. O que está acontecendo? Ai. Você caiu? Eu caí. Aham. Mas eu acho que faz parte do jogo isso. É. Por que, meu Deus? O musiquinho está me matando. Musiquinha macabra, né? Que isso. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Abra a porta. Não. Abra a porta. Desenicórdia. Então, vamos abrir a porta. Tem uma nota aí. Eita. Se você ver essas pessoas, corra. Meu Deus. Você hesitou? Evitei. Bom. Aqui. Tranquilinho, Sam. Amém. Essas coisas não abrem? Não. Tem uma insalariatória. Tem um negócio aqui, ó. Amarrada. Eu mira. Eu mira. Aqui, ó. Tem uma foto dela no chão. Amarrada. Cadê você? Está aqui. Vamos nessa porta da frente aqui. Uma nota. O portal é a única saída. Que portal é esse, então? Portal para o inferno. Só isso. Só pode. Tem mais uma foto aqui, ó. Mallory. Mallory. Eu já botava as crianças. Que absurdo. Ó. Trancada. Esses quadrados, eles parecem fotos. Acha as fotografias. É isso. Cadê aquela? Ó. Essa é a primeira. A Mallory. Cadê aquela outra que eu tinha visto? Fui pegar. Boa. Peguei. Boa. E falta achar uma outra, né? Portal é a única saída. Vamos achar outra. Essa aqui é a nota. Pô, é para estar por aqui, né? Uhum. Pô, é tão ruim ficar andando nesse escuro. Aqui, achei, achei. Aqui, ó. Na cadeira. Oi, oi. Destrancada. Ai, meu Deus. Isso aqui é o morgue. Isso aqui é o... Necrotério. Aqui é escrito necrotério. 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 Querido diário. Meu Deus. Não conseguimos achar ela. Mas achamos as duas crianças. Eu não sei o que... Não sei o que está escrito ali. Tem de errado com eles. O que tem de errado. O que tem de errado com eles e a gente não consegue achar a saída, certo? Ou a senhora Smith. Ouvimos barulhos esquisitos. Precisamos sair desse lugar o mais rápido possível. Vamos sair desse lugar, então. Vamos embora. Vamos sair desse lugar. Mas onde é que está? Esse buraco na parede. Não. Aqui, ó. Alguma coisa falou com a gente. Você ouviu? Não. Eu estou só com o barulho do seu jogo. Quebrou as luzes. Minha alma ficou. Cadê a Sun? Não me deixe-me. Vamos. Estou andando. Estou aqui. Vamos. Você ouviu a risada? Sim. Ah. Meu Deus. Não, peraí. A gente estava no necrotério. É, a gente saiu pela portinha lá. O objetivo é de estar investigar o buraco. A gente entrou por algum buraco? É esse? É esse. É esse. É esse. Tá. Ai, meu Deus. Não tem fim também, né? Eu vou andar mais no puxão. Não tem fim. Né? Ó, tem uma porta aqui. Ajuda. Não dá pra entrar. Ah, não. Isso aqui é só o... Tá. Portal aparece em a única maneira de sair daqui. Eu preciso descobrir como ativá-lo. E... Help. Ah, mas isso aí acho que é só pra... Ah, só pra rico. Só pra rico. Ó, tem uma nota aqui, ó. Ó, abriu. Ai, abriu um negócio aqui. Quando você ver ela, é muito tarde. Já é tarde demais. Tem a cabeça dela aqui, ó. Tem o rosto dela. Os olhos pretos. Tô vendo. Atrás de você tem... Eu abriu um negócio aí na alavanca. Ah, então. Ele fala, ó. Abra as alavancas. Ele pode. É... Abra as alavancas não. Vire as alavancas. Então foi aqui que a gente entrou, né? Não. Onde a gente entrou? Não, foi pra cá. Foi daqui que a gente entrou. Tem duas... Daqui. Tem dois lados. Pra onde você quer ir? A alavancas é o primeiro. É esse lado aqui? Uhum. É, o som tá ficando mais... Mais sinistro. Então volta, volta, volta. Não, agora parou. Ih, é um labirinto. É um maze, né? Ih. Esse negócio aí não dá certo não, hein? Pô, um labirinto. Vire todas as alavancas. Aqui, a chama, chama, chama. A chama zoa. Boa. Pronto. Vamos voltar, então. O problema é que essa iluminação é muito ruim, né? Sim. Caraca. Nossa, tá junto. Ah! Corre, corre. Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Ah, não. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Corre pro outro lado. Pro outro lado agora. Ah, não. Cadê essas alavancas? Meu Deus. Pô, Elmira, deixa a gente jogar. Elmira. Elmira. Por favorzinho. Por que que tem que ter um labirinto aqui, né? Aqui, aqui, aqui. A chama. Amém. É, a hora que você vê ela, corre pro lado oposto. Aqui, no caso, eu tô indo no chão só. KKKK Crying. Pô, tô só seguindo as paredes aqui, viu? Eu tô seguindo o seu pé. A sã tá junto. Tá. Não me deixe-me... Quando eu tiver... Vai longe de você, eu vou gritar. Tu acha que eu vou andar sozinha por aí? Não me deixe-me só... Coitado. Eu tenho que aprender uns low-overzão pra cantar. Eu não conheço nenhum. Eu conheço, mas eu não lembro assim, não. Pô. Ah, corre. Corre pra trás. Corre pra trás. Corre. Corre. Eu vi ela. Moleque. Fui, 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 fui. Ah, corre. Corre muito. Corre muito. Não, não ficou. Ai! Mano. Eu acho que fui pego. Oi? Tudo bom? Ou não? Vamos por aqui? Vamos. Ah, não. Aqui não tem nada, ó. Aqui é o portal, eu acho. Tá. É boa. Deve ser isso mesmo. Ah, não, mano. Corre pra trás. Pode ser, hein? Mas não é perigoso a gente se perder. Pô, correndo parece que é pior. Ah, corre, corre. Corre pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado. Corre. Só corre. Só corre. Ai, achei o outro. Achei o outro. Achamos. Boa. 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 Ah, não. 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 Cadê você? Ah, eu saí correndo. Eu só saí correndo. Eu também, tô vendo. Tá me vendo? Tô atrás de você. Tô vendo seu pé. Correndo. Vou chorar. Parei de correr. Não. Pô, pior que é um labirinto. Falta um. Como que a gente vai achar esse um? Por que que a gente faz isso, meu Deus? Só falta isso. Só falta abrir o portal ali, eu acho. Não é? Eu não faço ideia. Por onde? Eu nem consigo mexer meu braço, que tá vendo? Poeta. Eu não consigo mexer meu braço, que tá vendo? Eu vou. Que dia pra jogar jogo de terror. Você vai ser na mão. Pô, vamos achar essa alavanca pra gente voltar a jogar o jogo de esconde-esconde, pelo amor de Deus. Vamos correr? Vamos correr. Correr parece que é pior, Sam. Corre olhando metade de chão, metade de parede. Sabe por quê? É muito rápido que ele corre. Só não gasta tudo. Ah não, vai, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Não, não, não. Não fiquei sozinha, né? Sozinha sozinha. Que ódio. Prefiro você pega. Fiquei preparada. Será que eu... Ih, acho que eu morri de vez. Pronto, fui pega. Não, mas eu não. Ué, eu não volto. Oxi. Boi a nele, Thiago. Ai, ela me deu mais um susto. Ela me deu dois sustos. Vamos, Samzinha. Pra mim tem que ser aqui, ó. Na direita. Ó, a gente achou um. Ah não. Desgraçada. Eu acho que a gente precisava... De onde você tira essas ideias? Hã? De onde você tira essas ideias? Sei lá. Meu Deus. Não sei também. O pior é que, assim, a chance é enorme da gente se perder. Não tem outra coisa. Opa, vermelho. Vermelho? Me pega. Ah, não. Acaba que eu vou ficar aqui, né? Sabe que eu não sei, eu não entro. Não tô nem louca. Tá, eu vou procurar o negócio. Achei, achei, achei. Boa, boa. Não acredito. Achei. Ah, ai. Me pegou, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, o portal aí. Vamos entrar no portalzinho. Não aconteceu nada? Ai! Pô. Não acabou ainda? É difícil, tá? Esse lugar parece estranho muito familiar. E aqui, ó. Ela morreu, ó. 1915. Ah! Acabou mesmo, então. Meu Deus. Ganha, amor. Eu mira capítulo 1. Tá. Tchau.